Choque de foco, está começando mais um vídeo. Ítalo e Euro reataram o relacionamento. Veja o momento em que o Euro e o Ítalo se reconciliaram. Que pedido mais lindo, hein gente? E o Ítalo disse sim, né? Tava bem na cara que os dois queriam voltar, mas um se fazendo difícil, né? Felicidades ao casal. E o Ítalo disse que vai fazer uma tatuagem com a carinha da Camilinha, da Té e da Cat. Ansiosos? Confira o vídeo. Ele está te chamando? Meu Deus! Eu vou ficar olhando para esse quarto porque eu sempre vi a minha gente. Daí surpresa que os namorados faziam para os namorados. Meu Deus! Olha eu aqui no meu quarto nesse momento. No meu quarto não, no quarto que estava vazio aqui. Porque no meu eu estava fazendo drenagem ali agora. Brigas e idas e vindas e chifres e rolês e tudo para a gente estar unido desse jeito hoje. Porque nenhum casal é perfeito. Todo casal tem seu lado troncho. Só que comigo não tem esse negócio de se esconder não. De fingir que é um casal de filme, de novela, de conto e fada não. Que nunca foi. Já teve bang bang, já teve peia, já teve vídeo. Já teve tudo. E nós estamos aqui. Unidos e juntos hoje. Motivo de eu aceitar. Motivos de eu aceitar. Continuo amando, né minha gente? E para achar alguém hoje em dia. E principalmente depois de tudo que aconteceu na minha vida. Do jeito dele, é difícil. Porque ele estava comigo quando eu não tinha nada. Ele estava comigo quando eu estava lá. Só eu acreditando nos meus sonhos. E ele dizendo, vai dar certo. Ele e Camilinha. E assim, voltamos. E é para dar certo agora. Vai dar certo. Eu mexer com o meu buquê. Não pode ficar para mim não? Não. Tu quer o que com o buquê? Deixa eu dar isso. E aí? A fuleiragem de vocês fala mais alto de não pedir, né? E aí? E aí? Vou usar, viu? Deparação do lado de cima. Aí postar uma foto no instante do WhatsApp. Que fofinho que o amor fez para mim. Não tomou meu buquê não, né? Isso é falso. Deixa eu falar e suba lá para cima. Não! Foi errado primeiro. Aí ela pegou um para mim. Foi não. É que tu não casa, tu não namora. Tu quer destruir as corras dos outros, né? Igual tu faz com os casamentos. Minha gente, essa tatuagem aqui, essa foto está aqui. Perfeito. Meu Deus do céu. Muito real. Vai cicatrizar. E esse homem já está aqui já faz dois dias fazendo tatuagem. E ainda tu pediu mais um para ele ficar. Mas aí eu não sei se eu tenho coragem de fazer tatuagem amanhã, não. Vai sim, seu filho. Vai! 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 Como todo mundo está com roupinha de dormir, eu tive uma ideia. Porque nós de hoje vamos jantar. Vamos para um lugar bem chique agora. Conversar. Meu amor, mas vai também. Vai também. O momento meu e dele. Vai também. 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 Eu já estava saindo para jantar, né? Ia sair eu e o boy. Aí todos os bonitos disseram que queriam ir. Ah, tá. E aí esse rapaz veio para cá para fazer três dias de tatuagem. Ele disse que ia fazer tatuagem, só que eu não disse que ia fazer essa. Isso aí. E essa tatuagem, ele disse que era três, quatro horas cada rosto. E amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer depois de cinco horas da tarde. E aí ele disse que topava ficar hoje aqui. Vamos maratonar aí. Mas aí não se faz valer a pena depois, né, gente? A gente faz valer a pena. Olha, deu o nome da minha tatuagem, viu? Vamos caprichar. Eu já coloquei o perfil dele aqui uma vez, mas eu só vou colocar de novo se a tatuagem ficar muito linda. Espero que fique, viu? Hoje espero que fique. Meu Deus do céu. Não, moço, pode nem ver. Não, hoje espero que fique. Babado, né? A senhora vê o macho, a senhora fica. Eu estou, olha, no trampo dele aqui. O trampo ele nem começou. Ele está tirando os pelos aqui do meu peito, mulher. Não, porque eu já vi o trabalho dele, né? Aí está vendo ele agora. Não, eu estou vendo ele fazendo o trabalho dele. Ah. O que foi? Nada. Babado, viu? O que foi? Eu não posso falar nada, que agora eu sou comprometida de novo. O que? O que? O que foi? 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 Minha gente, eu vou fazer a tatuagem deles três. Eu vou fazer o rosto deles três no meu peito. Estou nem acreditando, mas eu vou fazer. Assim, eu estou nervoso. Uma pomada que... Essa é boa, viu? Isso aqui ajuda muito. Ajuda, elimina 100% ou só um truque? 100%, pô. Aí não posso sentir nada. Zero dor. Zero dor. Pois se eu sentir, eu gravo e grito, viu? Essa pomada tem cheiro de... Daqueles produtos de cabelo, esfera. Tem. Não é desses negócios de progressivo, não é? Descolorante lá. É. É. Uhum. 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 Ei, para de mexer. Me dê aqui, meu amor. Meu amor. Meu amor. Eita, que menino. Passa no dedo, cheira. Me empacou todo, me sentindo um franguinho assado. Agora sim, está anestesiado. Daqui uma horinha. Não, deixa de truque, eu estou sentindo ainda, viu? Se você me furar e doer, você vai ver o que eu vou fazer. Vai não, né? Pode, pode conferir. Eu pego a máquina e tatu você, viu? Ele avisando. Quando a gente começar, na primeira agulhada, você pode falar. Se estiver doendo, a gente para. Morro. Garanto. 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 Se doer na primeira agulhada, você fala. Pode parar, que a gente para. Menina, se escoverdado. Isso aí. Pode ir lá jantar. Já, já é nóis aí. Ui. Vai fazer os três desse lado? É. Eu vou tatuar meus neném. Era para ser um jantar de casal, né? Quem disse? Nada de casal. Nada de casal. Não dá mesmo. Mas aí, me deixa ter uma lua de mel? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não dá mesmo. É, se lá tem aonde é, a gente vai lá. Lá atrás tem que ser a menor. Deixa eu dividir aqui, gente. Vai fazer nós dois. Ó. Era. Mas aí, por isso que vai durar pouco, tu sabe, né? Hã? Vai durar pouco. Vamos durar pouco. Vamos durar pouco. Vamos durar pouco. Já tem nossos dias, nossos momentos. Ô moço, não tem nem um cantinho aí para nós ficar todo mundo junto. Tem uma brecha entre nós, moço. Não pode juntar essas cadeiras a essa mesa, não? Pergunta, moço. Não estranhe se vocês me verem fofinha aqui, às vezes, tá? Gente, ó. Ei, nossa, conversa. Tá aqui se esquentando, minha gente. Olha, ó. Olha lá que eles vão me dar as cabeças. Que dá pra eles. Espera. Como é isso, pô? Aí quando tem um mega fica, né? Présimo. Présimo. Encosta aqui pra lá ver como é que reage. É o quê? Encosta um mega tá aqui falando como é que reage. Encosta. Eita, que grande. Eita, como dorme com a boca na outra boca Eita Acordar de manhã, comer um bafo um do outro Deve ser tudo Tudo errado Ei E aí, meu filho Deus, filho, que te siga ficar com o filho aqui, tá vendo? É, só quem for comigo acordado tá só aqui, ó Eu e ela Até quieto, vai quieto lá pra cima, vai, cuida Porque amanhã tem aula Cuida, 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 cuida